Seu nerd tá sajando, bam, bam, bam O meu nem liguei, às quatro da manhã Seu nerd deve estar no céu O meu vinha te tirar seu mel Vai! Só não confunda, só dá ali com quem só quer matar, voltar Olá, seguidores! É um prazer enorme estar falando com vocês através deste programa que a gente tanto ama fazer A gente estava com saudade de falar de eventos E depois de dois anos, nós retornamos às atividades E vamos falar hoje sobre os 68 anos do aniversário de Inuma Nesse primeiro programa, nós vamos mostrar um resumão das principais apresentações culturais que foram destaque nas noites do aniversário Com vocês, a gente estava com vontade de dizer isso Com vocês, sejam bem-vindos ao programa de hoje Música 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 Menina, olhe o fogaréu queimando as pontas na paia do meu chapéu Eu disse, olha o fogaréu queimando as pontas na paia do meu chapéu Cadê Ritinha que não vê se é céu? Tá de capim na boca Eu disse, olha o fogaréu queimando as pontas na paia do meu chapéu Música A gente está com vontade de fazer A gente está com vontade de fazer Serena do mundo E que abre um profundo Brutão Água que faz inocente Que acha em deságua Na corrente do ribeirão Ao sertão Águas que manham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascadas Como de trovão E depois dormem tranquilas No leito dos lágros No leito dos lágros Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água Sertão 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 Meu sertão Onde está na avião O tromboso O tromboso Teu brada Peste E maria Sua paixão Coria Hoje a faceta Se roda Corta e mata a gente Hoje a faceta Se roda Corta e mata a gente Hoje a faceta Se roda Corta e mata a gente Quando a faceta se roda, continua a gente Corrião do bico doce, passarinho que te trouxe pra chamar meu garimão Corrião do bico doce, passarinho que te trouxe pra chamar meu garimão Inhumá, Inhumá, gravada está no coração do Piauí Inhumá A lente da lei Delegado Feirinha, eu tô precisando de um favorzinho seu Ê, Marjão, o que é que sucede pra dizer que hoje eu tô com a cara? Toda sumana tem um pai ocupou, não querendo prender dedé Curió Mas o danado é que o santo aquele homem é muito forte, amém? Sal, é racho Você prepara um pra você Pode ser que você passe mal Ou melhor, prepare dois Porque matar cabra safado que dá uma azia de nada E é isso, Marjão, a menina grata a tio só falando essas coisas Agora não quis capatória para Curió Delegado Feirinha só tem duas opções pra ele É isso mesmo, Curió, ou tu casa ou vai servir de noiva lá na cadeia Eu prefiro casar Você aceita esse cara com seu esposo? Na saúde ou na goleia? Na verdade ou na safadeza? Aceito Olha, eu queria deixar claro, dedé Se você não quiser casar aí com minha filha, a Maria da Luz Pra mim vai ser até melhor O importante é que ela seja feliz Seu Major, eu vou lhe falar uma coisa Eu pensei que não Mas eu moro com o mundo da sua filha E é com ela e meu filho que eu vou passar esse e todos os seus irmãos da minha vida E vamos deixar de arrudeir que noite de seu irmão tem que ter quadrilha, milho E muito tesão Não conheço seu nome, meu paradeiro Adivinha o seu rastro estrela Minha presa, rostinho, sua raça Pernas de neve, atendem seu Já conheço seu gosto de gazela Cavalo pra um lugar inteiro Galas, multibrialas e caçalas Em cima dos seus cavalos Galapagas Pisa Viva A Volta Hey Volta E os caçadores conseguem caçar o coro das serpentes Fora o que ficou, fora o que restou Fora o que ficou, fora o que restou 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 Livre estou Não posso mais segurar Livre estou Livre estou Eu saí pra não voltar Música 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 Música